Sou doadora de sangue há sete anos na Santa Casa. Doar sangue é uma forma de doar vida a quem precisa. Doar sangue é um ato de amor ao próximo. Me sinto bem em ajudar outras vidas. Cada vez que venho para doar, sinto que estou dando ao próximo a chance de ter uma vida melhor. Sempre venho doar sangue aqui na Santa Casa, faz bem para o meu coração. Seja o doador de sangue você também.